olá meus amigos hoje nós vamos fazer tiramisu essa receita tem várias versões mas hoje nós vamos fazer o tiramisu clássico essa receita é bem fácil é rápida de fazer então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou dar sugerimento de como substituir o mascarpone que é difícil de encontrar no brasil eu já dividi as gemas das claras porque nós vamos bater separados comece batendo as gemas com a metade do açúcar bata bem até ficar bem espumoso quase branco lembrando pessoal que eu vou deixar aí embaixo a a lista dos ingredientes está para fazer essa receita agora comece colocando o mascarpone aos pouquinhos e batendo sempre tá para quem não conhece mascarpone é o queijo cremoso feito à base de creme de leite que você poderá substituir por quentes eu acho que feito com o creme filadélfia também vai ficar bom basta que seja um queijo cremoso e que não seja salgado se você está gostando dessa receita compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda a continuar mandando receitas daqui da itália pra você está pronto pessoal olha a consistência do creme tem que ser assim tá agora nós podemos passar para as claras bata um pouco as claras antes de colocar o açúcar os ovos que você vai usar nessa receita tem que ser bem frescos porque nessa receita os ovos não serão cozidos tá bom e tenha também muito cuidado na hora de separar as as claras com a gema das claras eu sugiro que você lave os ovos antes de usá-los continue batendo as claras com o açúcar até dar ponto de neve já tá chegando o ponto de neve pessoal o ponto de neve para quem não sabe é quando você vira a tigela de cabeça para baixo e as gemas não caem então lá bem durinha pronto agora chegou o momento de misturar os cremes vai misturando bem devagarinho de cima para baixo que é para não desmontar as a as claras tá se tiver alguma dúvida sobre a receita me deixa aí nos comentários tá bom que eu respondo em breve tempo e se você tiver gostando me deixa um like tá bom pronto já tá bem cremos tudo bem misturadinho agora nós vamos começar a montar o tiramisu misture junto com café duas colheres de sopa de marsala se você não tiver o marsala em casa você pode substituir por rum também que fica bom o café tem que tá frio tá então prepare antes de começar fazer a fazer a receita tá bom agora nós vamos por uma camada de creme no fundo da forma não precisa ser exagerado não tá só para cobrir um pouco o fundo da forma antes de colocar as bolachas agora nós vamos começar molhar as bolachas no café e colocando na forma formando formando camadas o café não precisa estar adoçado não tá porque essa bolacha champanhe ela já é bem docinha então não precisa colocar açúcar no café tá mas aí fica a gosto de vocês tá bom é os doces italianos não costumam ser muito muito doce agora coloque é uma camada de creme por cima das bolachas uma com uma camada bem generosa de creme tá agora polvilhe bastante chocolate amargo por cima do creme faça mais uma camada de bolachas mas o sentido ao contrário daquelas que você colocou tá porque pra depois quando você for cortar o doce é ficar facilitar na hora de cortar tá bom pronto agora é só finalizar com o restante de creme por cima se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva tá para ficar sempre recebendo as receitas de primeira mão que eu mando daqui da itália para você tá olhem só que lindo que tá ficando esse doce pode congelar também tá vocês façam em porções menores individuais e congele e depois é na hora de comer é só descongelar na geladeira e servir olhem que lindo que ficou agora é só cobrir e levar para gelar por mais ou menos umas três horas antes de servir façam aí na casa de vocês tá depois me contem como ficou nos comentários tá bom mas façam tá tá 오� forums Obrigado.